Saúde e Atitude. Realização, Use Saúde. Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier. Olá, eu sou Nathalie Nanini e a partir de agora você está no Saúde e Atitude. Um programa da Fundação São Francisco Xavier que pretende levar a você informação de qualidade que contribua com o seu bem-estar. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante quando falamos de saúde, a segurança do paciente. Para responder a diversas perguntas nós recebemos com muito prazer novamente Ana Rosa dos Santos, superintendente do Hospital de Cubatão. Ana Rosa, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. Ana Rosa, como eu disse na introdução e nós falávamos aqui nos bastidores, segurança do paciente é algo que pode representar vida e morte, né? Exatamente. Segurança do paciente hoje é um dos temas mais importantes dentro do hospital. É através da segurança do paciente que a gente assegura que ele vai ter uma internação sem nenhuma intercorrência que vai lhe causar algum transtorno ou até perda da vida. Essa é a melhor definição que a gente pode ter para o termo? Uma das melhores. Quando a gente fala de um hospital, a gente pensa em práticas que sejam práticas resolutivas, práticas corretas dentro dos procedimentos para que a gente evite qualquer tipo de problema para aquele paciente. Como isso funciona dentro do hospital de Cubatão? Dentro do hospital a gente tem, cumprindo normas do Ministério da Saúde e da Anvisa, a gente tem um núcleo de segurança do paciente. Através desse núcleo, todas as ações para prevenção de incidentes dentro do hospital são feitas. Isso começa desde a identificação do paciente, que é o mais importante. A gente tem que saber a identificação correta, você tem que dar o remédio certo, na hora certa, na pessoa certa, na dose certa e o medicamento que não tem alergia. Então a gente começa pela identificação. Através da identificação também, você previne outros danos. Nas enfermarias, normalmente a gente tem enfermarias com três camas. Imagina você colocar no mesmo quarto três mulheres com o nome de Maria. Causa uma confusão. Sem dúvida. Uma Maria toma um medicamento, outra não. E nós trabalhamos com o ser humano. O ser humano está sujeito a errar. E ainda mais num ambiente de estresse, igual o hospital, dependendo da urgência. Então a gente tem que fazer todo o processo para minimizar erros. Dentro desse núcleo que você acabou de citar, quem faz parte do núcleo de segurança do paciente? Do núcleo de segurança do paciente a gente tem o enfermeiro da qualidade, a gente tem o enfermeiro do núcleo de ensino e pesquisa, da CCIH e tem os médicos do corpo clínico. Tem os médicos hospitalistas, um representante, o médico infectologista, que é um representante também. E a supervisora de enfermagem da internação. E esses profissionais passam por treinamento constante? Sim. Precisa passar? Eles têm todas as atualizações e eles também treinam e fiscalizam todos os procedimentos que acontecem no hospital. Essa necessidade, essa preocupação com a segurança do paciente é algo mais recente ou isso sempre existiu? Não. Existiu, mas não no nível que está agora. Agora a preocupação é muito maior em relação à segurança do paciente. Que hoje, todo congresso que você vai em relação à segurança, a primeira coisa que eles falam é mais seguro andar de avião ou pular de bump jump do que internar no hospital. Sem dúvida. Porque tem muitos riscos realmente. Aliás, ali existem pessoas com diversas patologias diferentes, né? Você tem risco de tudo, risco de queda, né? A gente tem risco de abdução, né? Alguém entrar, roubar uma criança, né? Alguém entrar e agredir alguém. Então, sim, vários riscos. Além dos riscos inerentes, né? Própria, doença, infecção e tudo. Quando a gente fala de identificação, a gente não pode se restringir apenas ao paciente. A gente sabe que aquele paciente que está internado recebe visita de amigos, de familiares. Como que é o protocolo para o atendimento dessas pessoas dentro do hospital de Cubatão? Eles também recebem uma atenção diferenciada? Em relação às visitas, né? Todo visitante, ele é identificado, ele usa um crachá. E na internação, a gente tem a relação de todas as pessoas que estão circulando dentro do hospital. Que não são nem pacientes e nem acompanhantes, são visitantes. É até um controle também para você saber. Se tiver que fazer uma evacuação do prédio de emergência, a gente tem que saber todo mundo que está lá dentro. A gente está num mundo muito tecnológico, né? Sim. Nós falamos, agora há pouquinho, que nós lidamos com vidas e com pessoas e as pessoas erram. A tecnologia, nesse caso, vem muito como aliada. Não vai substituir, certamente, a função do médico, né? A função do enfermeiro. Mas como que a tecnologia tem sido utilizada como ferramenta para o aumento da segurança do paciente dentro do hospital de Cubatão? Hoje a gente usa, em relação à medicação, a gente usa a rastreabilidade. O paciente, ele é identificado com a pulseira, com código de barras, né? O medicamento vem para ele, vem a dose correta, ele vem tudo separado para aquele paciente. E ao administrar o medicamento, a enfermeira se identifica, identifica que aquele é o paciente e já passa. É uma maquininha, chama de PDA, coloca, passa e ele vai identificar. Se não for o medicamento correto, ele vai dar um erro e ela não administra. Então, a tecnologia veio também aliar a isso. Como é que o paciente pode contribuir para a sua própria segurança? Porque a gente agora, até aqui a gente falou da questão da importância dos profissionais estarem preparados, atentes. Mas o paciente tem uma parte importante em todo o processo. Sim, o paciente, ele tem que manter a sua pulseira de identificação, informar ao médico, ao enfermeiro, se ele tem alergia de algum medicamento, se ele faz uso controlado de algum medicamento. E também seguir as orientações que são dadas no hospital. Quando a pessoa interna, ele tem todas as orientações, além dos direitos e deveres do paciente. Por exemplo, se ele for levantar, não andar sozinho pelo hospital, principalmente à noite, para evitar quedas. Ou levantar da cama, pedir auxílio. Então, o paciente também pode contribuir com isso. Existe uma cartilha que esses pacientes recebem? Sim, tem uma cartilha de orientações ao paciente, com os direitos, deveres, orientações sobre quedas, sobre consentimento informado. E isso é entregue a todo paciente e também ao familiar? Isso é entregue ao paciente junto com o familiar e é explicado verbalmente também a todos eles. Você falou de uma questão muito importante, que quando a gente fala de segurança, a administração correta dos medicamentos é uma questão extremamente séria. Existem pessoas que são alérgicas, existem pessoas que não sabem que são alérgicas e que podem ter reação a algum medicamento. E essa rastreabilidade também diminui esse índice de erro, a gente pode dizer. Sim. Quando o paciente tem alergia, ele usa também uma pulseira vermelha, identificando que ele tem alergia a algum medicamento, porque esse visual é muito importante também. Ele tem uma pulseira, quando a gente usa o nosso prontuário eletrônico, você abre o prontuário do paciente, ele já aparece um alarme de segurança, paciente com alergia a tal medicamento, que se você prescrever aquele medicamento, o próprio sistema vai te alertar que o medicamento não está condizente com o quadro do paciente, porque ele é alérgico. E na cabeceira do paciente, na cama, tem também uma identificação falando que ele é alérgico. O paciente informar corretamente essa questão também faz toda a diferença, porque muitas vezes o paciente chega, e eu falo de experiência própria, quando eu precisei procurar atendimento médico, a primeira pergunta que sempre me fizeram é você é alérgica a algum medicamento? E tem muita gente que não sabe ou não se lembra. É importante que a pessoa, quando vai procurar atendimento médico, tenha essa informação na ponta da língua. Muito importante. Até quando a gente também interna o paciente e ele apresenta alguma reação alérgica a medicamento, no relatório de alta, a gente coloca e orienta o paciente a sempre levar aquele relatório em todos os locais que ele for atendido. Vamos falar um pouquinho de controle de infecção hospitalar? Sim. Que também é uma grande preocupação quando a gente fala de ambiente hospitalar. E muita gente não sabe que existe um gesto extremamente simples que pode contribuir, que pode não, que contribui muito com a diminuição, com a queda dos índices e probabilidade de infecção, que é lavar as mãos. Por que lavar as mãos é tão importante, Ana Rosa? É, porque hoje a gente sabe que as mãos é a forma maior de transmissão de infecções. A gente circula, você pega no paciente, pega em outro paciente, pega em uma maca e vai disseminando bactérias por ali. Então, lavar as mãos é muito simples. E isso, lavar as mãos, tem que ser um hábito, mas que é controlado 24 horas por dia no hospital. Não pode não lavar as mãos. Por isso que tem tantas campanhas. É uma campanha que a gente nunca deixa de fazer. Sempre, campanha de lavagem das mãos, a gente insiste nisso sempre. Antes de entrar nas UTIs, antes de visitar o paciente, antes de ir no berçário, antes de você entrar na sala de parto, antes de qualquer coisa, sempre lavar as mãos. E a gente tem essas instruções nas pias, o passo a passo de como lavar a mão corretamente. Aliás, lavar a mão não evita só controle de infecção. Evita também, de repente, a transmissão de doenças. Uma pessoa chega doente com outra pessoa, também evita, né? Também evita. Quando a gente tocou nesse assunto, certamente dentro do hospital de Cupatão existe uma equipe de controle de infecção hospitalar. Como é que trabalha essa equipe? Essa equipe, eles trabalham com orientação, eles trabalham com busca ativa. Eles fazem busca ativa no hospital inteiro, em todas as cirurgias e acompanham de perto esses indicadores e vão acompanhar as equipes. Vou te dar um exemplo. Tem cirurgias que são cirurgias limpas. São cirurgias que não são passíveis de ter infecção. Então, se algum paciente fez uma cirurgia limpa e aconteceu uma infecção, a equipe toda vai abordar. Eles vão fazer o checklist dentro do bloco, vão fazer o acompanhamento daquela equipe para ver passo a passo onde está tendo o erro. Se começou com a lavagem das mãos, se foi antibiótico de profilaxia que não foi usado corretamente. Eles vão acompanhar o passo a passo para ver onde que aconteceu o erro e prevenir erros futuros. E se for preciso, é possível que aconteça até uma desinfecção naquele bloco, de repente? Sim, se for em relação a isso, sempre. Todas as medidas necessárias, o núcleo sinaliza e são feitas. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando um pouquinho mais sobre segurança do paciente e controle de infecção. Não saia daí. Até já. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí. Amém. 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 Use Minas e Fundação São Francisco Xavier. Relações que se completam. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se. Participe. Colabore. Estamos de volta e você está no Saúde e Atitude. Um programa da Fundação São Francisco Xavier, que leva você em formação de qualidade, de um jeito único e que contribui com o seu bem-estar. Hoje falamos sobre segurança do paciente. E está aqui comigo Ana Rosa dos Santos, ela que é superintendente do Hospital de Cubatão. Ana Rosa, no intervalo nós falávamos da questão da importância da identificação de mãe e de bebê. A gente sabe que o nascimento de uma criança é sempre um momento muito esperado. E aquela mãe, especialmente as que são de primeira viagem, tem muitas dúvidas, tem muitos receios. Você me explicava que na maternidade, lá no Hospital de Cubatão, as enfermeiras nem pegam o neném no colo. Na hora de transportar o bebê, para fazer um exame ou na hora da alta, o bebê é transportado nos carrinhos. Para evitar que, por exemplo, a mãe carregue o bebê no colo, fique tonta, caia e deixe o bebê cair. Ou a própria enfermagem também tem alguma intercorrência. E simulados são feitos? São. A gente faz simulados para prevenção mesmo, para ver onde a gente pode melhorar, para que não tenha evasão e nem roubo de crianças. Então, às vezes a gente faz simulado, o próprio funcionário do hospital se disfarça, tenta entrar no hospital, se identificando, e vai à maternidade, tenta pegar uma criança e tenta sair pela portaria com a criança, para ver se ele consegue sair ou não. Aí a gente vai checando todos os passos e vê onde o processo está mais frágil, onde pode ser que haja um erro. No próximo mês, você estava me dizendo que vai acontecer um simulado no Hospital de Cubatão. Sim, no próximo mês o simulado é de evacuação do prédio em caso de incêndios. E esse tipo de procedimento, esse tipo de prática, ele contribui muito para a diminuição dos índices, né? Sim, muito. Até porque quando você está treinado, se acontecer um evento, você já sabe como agir. E isso evita o quê? Aquele tumulto. Igual aconteceu recentemente, né? O hospital pegou fogo no Rio de Janeiro, você viu a correria, né? Pessoas correndo para todos os lados. E mais do que isso, naquele caso do hospital, muito despreparo, né? Você via que os profissionais, o fogo estava se alastrando e pelas câmeras a gente via que as pessoas que estavam dentro do ambiente hospitalar não tinham nem percebido a fumaça. Quando você vai no hospital, você vê pelo crachá de identificação dos funcionários, eles têm uma tarjazinha vermelha que são os brigadistas. E são aquelas pessoas que são treinadas pelos bombeiros para ajudar todo o processo no caso de incêndio. O hospital tem AVCB. Que é extremamente importante. E tem as portas de segurança, são portas corta-fogo, que elas fecham. E tem todo o esquema de evacuação. Quais são os pacientes que vão ser evacuados primeiro? Qual paciente vai sair andando? Qual vai sair de maca? Qual paciente que vai sair na própria cama, né? Qual paciente que quem vai levar quem, né? Qual enfermeiro é responsável? Qual brigadista é responsável pela área? Então é tudo esquematizado. E os treinamentos é para ver como funciona mesmo. Para que não haja pânico, né? Até porque a gente sabe que o pânico pode ser um fator extremamente negativo na hora de uma situação de emergência. E pode causar mais acidentes. Imagina todo mundo correndo ao mesmo tempo. Você pode derrubar alguém, alguém ser pisoteado. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre controle de infecção, segurança e cirurgia segura. Sim. Quando um paciente vai para o hospital e precisa de uma cirurgia, é muito normal que tanto o paciente quanto os familiares fiquem muito apreensivos. A gente sabe que toda cirurgia tem risco. Sim. Por menor que ela seja. Já é meio que uma convenção. Agora, ter risco não significa que ela seja insegura. Quais são os procedimentos adotados, tanto por profissionais, quanto também por pacientes, para que uma cirurgia seja segura? Sim. A gente segue todos os passos da cirurgia segura, que são preconizados tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela Organização Mundial de Saúde e pela George Commission. Então, a gente começa explicando para o paciente a cirurgia, com o termo de consentimento, explicando todos os riscos e os benefícios da cirurgia e qual a técnica da cirurgia. O paciente é identificado, é feita a marcação dele, é feito o antibiótico proflaxia, é feita a avaliação de risco anestésico para ele, além da avaliação do risco cirúrgico, é feito também o risco anestésico. No dia, depois de tudo pronto, vai ser operado no dia da cirurgia, com o horário dele marcado, o cirurgião avisado, a família também avisada, no bloco, a sala já tem a identificação do paciente e a cirurgia que ele vai fazer. Então, isso tudo é passado para o paciente e acompanhante antes. O local da cirurgia, ele é marcado, com o lado que vai ser operado, e tudo ele é marcado com uma caneta, com cor, para que o cirurgião também saiba. É feito um checklist de todos os materiais e equipamentos que vão ser usados na cirurgia e depois da cirurgia, eles fazem de novo o novo... Esse mesmo checklist. O mesmo checklist, né? Contando tudo. Quantos gazinhos foram usados, agulha, todos eles. E além de tudo ainda, tem a orientação em relação aos pérfuro cortantes, para ser descartados corretamente, para evitar lesões nos próprios funcionários do hospital. Geralmente, pós uma cirurgia, dependendo do tamanho dessa intervenção, sondas e catéteres são usados como dispositivos que auxiliam os pacientes. Mas a gente sabe que se manipulados de maneira errada, elas se transformam num problema. Sim, numa fonte de infecção. Numa fonte de infecção. Como que a equipe de assistência e os pacientes do Hospital de Cubatão são orientados quando existe a necessidade do uso desses dispositivos? Sim, esses dispositivos, por exemplo, colocação de sondas. Ele tem um prazo de uso de sondas. A gente, a cada 72 horas, é revisado se há necessidade ou não de manutenção. No pós-operatório imediato, as sondas todas são retiradas. Nas cirurgias em que elas não podem ser retiradas, elas são avaliadas a cada 72 horas. O ideal é não ficar mais 72 horas como uma sonda, por exemplo, uma sonda urinária. No caso de catéteres, catéteres centrais ou os catéteres de inserção mesmo de medicamento, eles têm uma coloração e com a data certinha para serem trocados. E a enfermagem checa muito isso. Checa aquele acesso, se está correto na pele, se ele está pérvio ou não e qual a data correta de trocá-los. Isso tudo evita uma possível infecção. Sim. Qual que é a importância das precauções e do isolamento? A precaução e isolamento é a transmissão direta de infecções, através de gotículas, através de secreções de pacientes. Então, a gente tem os isolamentos, tem patologias que são altamente contagiosas. a gente entrega o interno a uma criança com catapora. Catapora é muito contagiosa. Então, ele tem que ficar em isolamento. E a gente orienta também o acompanhante, porque é ruim ficar isolado, para que ele não saia, que isso é importante, não só para o paciente, como também para as outras crianças que estão internadas no hospital. Outro caso também que é importante, que tem que ficar isolado, é pacientes com tuberculose, que tem na fase de transmissão. E tem também o isolamento protetor. são aquelas pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido e que ficam vulneráveis à infecção. Então, o isolamento é protetor para ela. Para ela. Então, isso é muito importante. Tem aviso nas portas, principalmente o horário de visita, para não ter nenhum curioso, para entrar, sair, para não tocar ninguém. Muita gente, às vezes, não entende, né? Essa necessidade da limitação do horário de visita. Sim, não entendem. Minimizar o tempo, a gente estava falando da questão das 72 horas da sonda. Vou pegar esse gancho para falar da minimização do tempo de internação do paciente. Também é uma estratégia para garantir a segurança? Sim, também. Para garantir segurança. O ideal é que o paciente fique no hospital para fazer o tratamento com o hospitalar. O acompanhamento, o segmento pós-alta tem que ser feito fora do hospital. Isso também, não só, é segurança para a questão de prevenir superlotação, para ter uma rotatividade atividade do leito, prevenção também de infecção dentro do hospital. Então, isso é um conjunto de normas para que o hospital funcione bem. Para a gente encerrar, a gente pode falar de metas para a segurança do paciente no hospital de Cubatão? Tem. A gente tem metas, isso é firmado todo ano, a gente faz um pacto de resultados com a diretoria executiva e todos os hospitais têm metas de segurança, de taxas de controle de infecção, de mortalidade, permanência, tudo isso, cada superintendente assina e a gente percorre, corre atrás, para que sejam sempre essas metas atingidas. Se não for 100%, muito próximo do 100%. Muito próximo disso. A gente quer sempre, esse trabalho é constante, a gente nunca para de trabalhar para melhorar a questão da segurança do paciente, melhorar o tratamento, que antes, quando acontecia um erro, a gente achava que a vítima era só o paciente. Hoje, a gente tem tratamento de todas as vítimas, tem o paciente que é a primeira vítima, quem causou que é a segunda vítima, porque ninguém causa um erro porque quer e a pessoa sofre muito com isso. E a terceira vítima é o hospital, que também não deixa de ser uma vítima, porque às vezes tem problema com a imagem, problemas judiciais, então a gente trata as três vítimas. Então, a gente está sempre correndo atrás disso. Cada vez mais, a gente tem esse foco voltado para segurança e qualidade. E excelência. E excelência sempre. Dia 18, a gente comemora o dia do médico. A gente sabe que o médico, ele muitas vezes é um super-herói. Ninguém vai ao médico porque quer. Mas, é muito gratificante quando a gente vai e encontra um médico humano, encontra um médico que procura realmente investigar aquilo que está fazendo tão mal para aquele indivíduo. Você, como superintendente do Hospital de Cubatão, tem, sob seu comando, muitos médicos. Deixa uma mensagem para eles. nesse dia 18, eu quero agradecer a todos os médicos da Fundação São Francisco Xavier e, principalmente, aos nossos médicos de Cubatão, que são os nossos heróis que não usam capas, usam os alecos. São aquelas pessoas que se entregam ao trabalho, que deixam, às vezes, a família em segundo plano para poder se dedicar à profissão que escolheram. Eu também sou médica e sei a importância de ser médico e exercer a medicina que tem na vida de cada médico. Na verdade, nós somos escolhidos pela profissão. A medicina é um dom e é um dom que a gente tem que agradecer muito. É um dom maravilhoso e eu agradeço de coração a todos os médicos que estão conosco, que querem seguir em frente para fazer do Hospital de Cubatão um dos melhores hospitais da Baixada Santista. Um grande abraço a vocês. Ana, muito obrigado pela tua participação aqui mais uma vez conosco. Espero que volte em breve, sempre com informações extremamente importantes para o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Saúde e Atitude fica por aqui. Eu volto a te encontrar na próxima terça-feira. Tchau! Saúde e Atitude Realização Use Saúde Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier Tchau! 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 Tchau!